A reunião do Parlamento Jovem foi realizada na última quarta-feira e teve início com a posse da nova vereadora Lívia Vieira, que substituiu a vereadora Lara Araújo da Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto. Os vereadores usaram a tribuna para falarem sobre temas diversos, entre eles o carnaval e os cuidados que os jovens devem ter na época festiva. Na pauta, diversos projetos foram apreciados e debatidos. O ponto alto da reunião foi a palestra do secretário municipal de assistência social, Paulo França, sobre a intolerância religiosa. Eu acho que é cedo mesmo que a gente tem que começar a despertar no jovem o interesse por essa questão política e esses temas que são bem discutidos na nossa sociedade. Então que bom que isso comece a ser feito desde o início, enquanto jovem, para que eles possam com o tempo criar maturidade. E quem sabe no futuro temos aí nossos representantes com muita maturidade e clareza naqueles pontos de vista que eles podem defender na sociedade. Em novembro de 2018 foi sancionada a lei 8.880 que instaura no município a semana de combate à intolerância religiosa, fruto de um projeto de lei que partiu do parlamento jovem. Foi uma vereadora do parlamento jovem que fez o projeto, que foi aprovado, foi encaminhado para a comissão da Câmara, que indicou, e foi levado à plenária, foi aprovado e o prefeito sancionou. Graças a Deus, é uma coisa boa, você vê que os trabalhadores vêm colhendo frutos do trabalho. Sim, eles têm colhido frutos e estão cada dia mais engajados na política. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa ao decorrer do tempo, mas esse ano dá para ver que a gente está se fluindo muito mais nas reuniões, todos estão bem mais tranquilos. A gente consegue levar com mais calma, porque eu acho que a gente sabe que esse projeto é um projeto para ficar, é um projeto para dar certo. E você tem expectativa política para o futuro? Com certeza, eu não pensava, mas agora passa pela minha cabeça sim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que ajuda a sociedade, então acho que é uma coisa que eu posso adquirir para mim. A experiência é maravilhosa, é um projeto de lei que realmente sem igual, eu acho que o jovem, nós temos tanto acesso a tantas coisas, então nós temos tanta coisa para poder trazer e compartilhar com o público, os cidadãos de Sete Lagoas, e as expectativas só aumentam, né? Ainda mais nessa reta final, a gente espera que todos os projetos possam ser aprovados e que tragam coisas positivas para Sete Lagoas. As reuniões do Parlamento Jovem são realizadas mensalmente no plenário da Câmara Municipal. Tchau, tchau.